Você atua na cultura e ainda tem dúvidas ou não sabe qual é a diferença entre patrimônio material e imaterial? Fica comigo que eu vou te contar. O patrimônio cultural pode ser definido como um bem ou bens de natureza material e imaterial considerado importante para a nossa identidade. A nossa Constituição Federal define patrimônios como as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. Assim, os bens culturais materiais são os palpáveis, como construções, sítios paisagísticos, museus, acervos museológicos, fotográficos, arquivos, cinema, documentos. Entre os bens materiais brasileiros estão os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, São Luís, ou então paisagísticos como Lençóis na Bahia, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida em Bonito e até o Morro do Corcovado. Será que você tem um acervo em casa mesmo, composto por documentos ou objetos, que podem ter algum valor histórico? Já pensou nisso? Ou simplesmente esse acervo, embora não tenha um interesse histórico, ele conta a história da sua família? Já pensou em organizar isso em formato de livro, formato digital? Ter e contar a história da família já pode ser uma experiência interessante e que você pode compartilhar com os primos e com os amigos. Já os patrimônios imateriais, eles estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. Desta forma, podem ser considerados bens imateriais, conhecimentos enraizados nas comunidades, manifestações musicais, cênicas, rituais, festas, que marcam a vivência coletiva, entre outras práticas da vida social. Além de mercados, feiras, santuários, praças e espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e as matrizes do samba no Rio de Janeiro. Recentemente participamos de um projeto de mapeamento das manifestações culturais de um município no estado de São Paulo. Trabalho bem interessante que pode, de algum momento, provocar o tombamento das congadas e marujadas, exatamente como já aconteceu com o frevo e com a capoeira. Gostou? Conseguimos esclarecer a sua dúvida? Deixa um like pra gente, isso ajuda na divulgação do canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, ou então manda um e-mail pra gente em dúvidas arroba elaborandoprojetos.com.br E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, habilite as notificações pra receber todas as nossas atualizações. A gente se vê!